Bom, estamos no ar, estamos no ar, meus amigos, é dia de Hangout, bebê, estamos aqui mais uma vez no Hangout Homérico, e cheio de assuntos para falar, querido Olavo, boa noite, como é que vai aí em Virginia Richmond? Tudo bem, aqui está maravilhoso. Tudo bem? Graças a Deus. Só no que está bom é o que a gente fica falando no Brasil, o negócio está ruim aí. Olha, relativamente, viu Olavo, quer dizer, a gente fica numa montanha russa, emocional, com altos e baixos, etc e tal, mas uma coisa que eu vou te dizer, uma coisa que computaram alguns pontos a nosso favor, viu? Você deve ter visto, eu acho que a gente tem que começar pelo início, de uma forma ou de outra, que é o papo mais escancarado e ao mesmo tempo mais secreto da semana, que foi o papo mais escamoteado aqui pela imprensa nacional, que foi essa passeata, né, essa passeata de sábado, que eu acabei indo lá, deixei vários posts, como assim nós conversamos na semana passada, e tipo, olha, vamos focar, na final de contas nós temos coisas em comum, que é o impeachment da Dilma, a cassação do PT, a recontagem de votos, aí chegou lá, foi um clima muito, inclusive, Olavo, um clima maravilhoso, não teve ninguém se batendo, sabe? Todo mundo foi da maior felicidade, passamos o tempo todo na passeata, falando de dois em dois minutos, que aquilo não era a favor do golpe militar, que aquilo não era a favor de uma intervenção militar, nem tão pouco separativo. tinha um, variou as expectativas numéricas entre 5 mil a 50 pessoas, eu no meu olhão devia ter umas 7, 8 mil pessoas. Muita gente perguntou para você, já tinha muita gente perguntando, Olavo, cadê o Olavo, Olavo tem razão, mandaram muitos abraços e muitas lembranças para você, e então nesse ponto a passeata foi um sucesso. agora, teve um outro lado, que é óbvio que aconteceram, outros tinham infiltrados do PT segundo, mais línguas, botando cartazes meio ambíguos, o que aconteceu no cômputo geral, foi que a imprensa notificou a larga, né, que foi uma passeata a favor da ditadura e do golpe militar. O que que você viu sobre isso aí, na sua visão um pouco mais distanciada, Olavo? Olha, o que eu vejo é o seguinte, esse é o velho hábito comunista, eles não respondem ao que o outro sujeito diz, eles inventam alguma coisa e projetam em cima e respondem a isso. Então, você veja, o motivo da passeata é o seguinte, houve fraude nas eleições, esse é o primeiro lugar, né, não é possível uma eleição secreta na qual somente 23 pessoas têm o controle da situação toda, esse é o ponto. Então, o que que eles respondem? Não houve fraude? Não, eles não respondem isso. Eles respondem, você é um fascista, você quer um regime militar. É sempre assim. Quer dizer, é aquele negócio, eles saltam sobre o que você está dizendo, para você ver aqui, mesmo as pessoas que são a favor de uma ação militar agora, nenhuma delas quer um regime militar, nenhuma delas quer uma ditadura militar de novo. Mesmo os que são adeptos de uma intervenção imediata, mesmo os mais radicais nisso aí, não querem um regime militar. Agora, por exemplo, você teve uma discussão com esse idiota desse Chico Graziano, e ele, exatamente, tudo que eu pergunto ele foge. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, existem centenas de documentos do Foro de São Paulo que provam, vamos dizer, a existência de uma estratégia comunista em plena execução no Brasil. Existe este acordo do Brasil com a Venezuela, que a Venezuela está treinando guerrilheiros comunistas no Brasil. Existem aquelas declarações do Fernandinho Beramar, de que ele todo ano comprava não sei quantos armamentos no Líbano para trocar por cocaína das Farc e distribuir no Brasil. E está lá todas as atas de reuniões do Foro de São Paulo, presididas pelo senhor Inácio Loura da Silva, com PT, Farc, Mir, etc. Tudo isso são documentos, não são coisas que nós inventamos. Agora, se com base em tudo isso, você diz, não, há um plano em execução, você é um teórico da conspiração. Daí vem esse merda desse Chico Graziano, ele vê que tem um ou dois negros lá no meio da passeata, falando, pedindo separatismo, contra a maioria, porque a maioria mandou ele calar a boca, e ele conclui, há uma revolução fascista em marcha no Brasil. E nós é que somos teóricos da conspiração. Quer dizer, nós estamos conversando com mentalidades disformes. E Chico Graziano, se eu encontrar a rua, vou cuspir na cara dele, porque eu acho que o senhor está altamente desprezível. porque o cara era o coordenador do Aécio. E a primeira coisa que ele fez, depois da passeata, foi dizer, nós não temos nada com isso, nós odiamos, rejeitamos, desprezamos esta gente que quer golpe militar, etc. E está falando em golpe militar, ô filha da puta. Outra coisa, eu faço uma série de coisas, por exemplo, ele diz, isso aí impedir o impeachment da Dilma é antidemocrático. Eu digo, por que é democrático pedir o impeachment do Collor e é antidemocrático que pediram da Dilma? Por que é antidemocrático que pedir o impeachment de quem quer que seja? Ele não responde. E vem com essa história de fascismo, não sei o que. Daí eu, ele estava lá elogiando o artigo do FHC, e eu disse o seguinte, o FHC, antes de ficar dando palpito, ele tem que explicar o que ele estava fazendo na reunião secreta com o pessoal do Foro de São Paulo, em Miami, em 5 de maio de 1990. que é um fato que só foi noticiado pelo jornal cubano Grama. Eu já te contei a história, né? E depois esse jornal sumiu. Ah, que tem aquela foto dele, dele segurando a mão do Chaves e do Fidel, foi naquela ocasião? Não, 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 isso não, isso foi depois. Mas, teve essa reunião secreta que só foi noticiada pelo Grama, e a edição do Grama, daquele dia, o Grama cubano, não o Grama internacional. O que já é uma coisa altamente suspeita. E a edição desse jornal sumiu da Biblioteca do Congresso, sumiu de todas as bibliotecas americanas, e eu estava procurando isso em 2008, e por coincidência, a diretora da sessão latino-americana da Biblioteca do Congresso, em 2008, era a mesma pessoa que havia organizado a reunião de 1993. Então, você vê que, ah, aí o mobilização tem uma sacanagem aí. Então, se o FHC, ele fica dando palpite, cagando regra, ele tem que explicar o que ele estava fazendo lá. Porque a atitude dele com relação a esse negócio de força do São Paulo sempre foi ambígua. Ele dá uma no cravo, uma na ferradura. Combater de frente, não combate. Outra coisa, entrar na cara que os brasileiros não têm mais a quem recorrer. Porque você dizer que tem uma democracia em funcionamento, esse é um cinismo atroz. Você não tem uma democracia, quando um só partido domina o sistema judicial, domina o STF, domina a justiça eleitoral, ao ponto de querer impor uma eleição com apuração secreta. Só eles têm acesso. Você tem que confiar na palavra deles. E você não tem direito de fiscalização. Isso que eles chamam de transparência. Ou seja, você não tem mais a quem recorrer. E quando alguém na massa pede socorro às forças armadas, é porque não tem outra alternativa. Os caras nos estrangulam e quando você pede socorro às forças armadas, ah, você é um fascista, você é um nazista, você é um racista. É assim, porra. Essa gente é cínica, mentalidade criminosa. Eu acuso esse senhor Chico de sentiroso psicopático. Porque eu levantei o negócio do FHC, sabe o que ele me respondeu? Eu nunca estive em Miami. Eu disse, mas eu não estou falando de você, filha da puta, eu estou falando do FHC. Quer dizer, em vez de você responder ao que eu estou falando, você inventa uma acusação. E responde a ela. O que é isso? É coisa de vigarista, pô. Toda coisa disso. É verdade. Esse cara foi um dos responsáveis da derrota do Hércio Neves. Ele e outros. Eu estava surpreso, é que quando começou, preste para começar o nosso hangout, eu inserí no Twitter justamente assim, Chico Graziano está espeneando. Eu pensei que fosse comigo, eu falei assim, never heard, eu não conhecia o cara. Está lá balançando a bunda, dizendo que está brabinho. Está chacoalhando aqui. E com esse vácuo de produção, Olavo, pensa bem, eu estava ali, olha, por mais línguas que façam assim, o próprio Bolsonaro passou a passeata inteira no carro, gritando, olha, não estando afim de golpe militar, de intervenção militar, nem de separatismo, o carro de som que nós estávamos andando, o Molina apareceu, falou pessoalmente, ele falou no microfone, de que ele foi convocado pelo PSB para fazer a apuração das urnas, foi boicotado, a história é escaborosa. E o clima das pessoas era de orfandade e de desamparo. E naquele momento, ao invés de procurar por um partido ou por a própria intervenção militar, as pessoas gritavam pela imprensa internacional, pelo amor de Deus, alguém socorra. outra coisa que a gente tem que falar aqui é justamente sobre esse mandato, esse pedido que está rolando na Casa Branca, você sabe disso? Que já chegou a mais de 100 mil assinaturas, a raridade. Não é escondido como no Brasil, mas é uma coisa rara. Mas ele deve levar mais em consideração, por exemplo, a redação da petição, ela é bastante clara no que acontece aqui. E, de repente, eu fico tentando aliavar essa petição, por exemplo, com o escândalo da Petrobras e os prejuízos que estão causando as acionistas estrangeiras. Agora vai ter uma auditoria da Praça que vem os americanos todos. Você não acha que isso tudo pode ter uma casual conjunção de interesses aí do escândalo? Sem dúvida. Essa coisa vai ter que chamar atenção aqui no estado da mídia americana. Porque a mídia aqui, ela faz um bloqueio para ninguém falar mal do Obama. Mas não vamos fazer um bloqueio para defender a Dilma. Se ela está pensando que ela está protegida, pelo Obama, olha, o Obama está feado. Você vê que a previsão agora nessas eleições é de o Partido Republicano ganhar as duas casas do Congresso por ampla margem. Por quê? Porque ele tem um cabo eleitoral chamado Obama. Não é que estão votando o Partido Republicano, estão votando o Obama. Qualquer porcaria que seja ante Obama, é que nem no Brasil. Olha, se o Aécio Neves, é bom ele ser informado de que ninguém votou em Aécio Neves. Votar no anti-PT. De modo que, se ele não continue encarnando o espírito do anti-PTismo, ele não vai ter voto, mas nem para ser eleger vereador em Belo Horizonte. olha, Olavo, eu vou te dizer uma coisa, o que tinha de placas, assim, não poderia dizer que é uma orfandade do Aécio, mas tem assim, volta a Aécio, quer dizer, parecia uma coisa meio etérea, mas que as pessoas estão precisando de uma entidade política que represente toda a população. e esse ato, eu pensei assim, me corrija se eu estiver errado, eu se fosse um cara com uma Aécio, eu me grudar naquelas pessoas, porque ali só tinham pessoas de bem. Olha, o pessoal da esquerda fotografou, dizendo, só tinha gente branca, não tinha não. Tinha pobre, tinha preto, tinha branco, tinha amarelo, japonês, tinha gente de tudo que é tipo, que está louco agora. Eles sempre vêm com essa conversa, de racismo, que coisa. Era o povo brasileiro, assim, estado puro ali, viu? Só isso aí já mostra com que tipo de gênero nós estamos lidando, quer dizer, eles estão afim de vestir uma máscara em você, uma máscara deformante, de qualquer jeito. E eles só falam com essa máscara. O que você diz não tem importância. Tem importância a palavra que eles botam na sua boca. É verdade. Quem faz isso, aqui tem que dizer, é vigarista. Então, e o PSDB também está cheio desses vigaristas. E está aí, Chico Graziano é evidentemente um deles. Então, é o seguinte, esse seu Aécio, ele demita esse filho da puta desse Chico Graziano, ele não vai se eleger vereador nunca mais. Porque com um conselheiro desse, é pouco o candidato tomar no cu. Não tem nada. Quer dizer, se insiste em manter esse pacto macabro que houve entre PSDB e PT no começo, e do qual o Aécio parecia estar se afastando, se é para manter o pacto, então, ninguém mais vai votar em Aécio. Se ele aparece em público, com essa identidade esquerdista que o Chico Graziano quer vestir nele, ele está lascado. mas olha, tem uma coisa que eu quero te dizer, Olavo, olha só, ele perde todos, mas olha só, olha só o esquema da esquerda e do PT e olha só o que, de repente, esse pessoal está comprando. Eu não sei se foi no diário do Centro do Mundo, o Pragmatismo Político, um desses blogs que são pagos pelo governo, disseram assim, tal de Rovai, conhece o tal do Rovai? Lobão presta um serviço ao PSDB tipo uma cizânia, um vergonha, um cara que está assim como eu, promover uma campanha de, entre aspas, ditadura e não sei o que, deixando o PSDB num vácuo. Quer dizer, eu percebi uma coisa, será que o PSDB vai comprar isso com aquele número enorme que deu na CNN que eram 30 mil pessoas? Lá, tinham várias estações de metrô com um contingente enorme de pessoas que não conseguiam chegar na rua. Então, o seguinte, nós tivemos 28 cidades no Brasil inteiro saindo. Então, eu pergunto a você o seguinte, será que o PSDB vai deixar de se aliar a essa? O Pondé falou uma coisa muito importante ontem, que se o gigante acordou, ele não acordou naquelas manifestações do ano passado, vai ser, agora foi o brasileiro comum, família, todo mundo estava lá. Então, por exemplo, ninguém também chegou na mídia e agora, quando os black blocs quebram tudo, eles são manifestantes. Agora, quando tem uma paciência pacífica, sem um incidente, nós somos fascistas perigosos, é uma coisa e agora, o que eu acho em isso, eu queria te perguntar para o alinhamento político, como o PSDB vai deixar escapar esse tipo de aliança genuína com o povo brasileiro? É, ele tem que escolher o povo brasileiro ou o PT. Esse pacto que foi o pacto que surgiu ainda no tempo do regime militar, onde uma parte da esquerda foi para as guerrilhas e a outra parte foi para o esquema do António Gramsci. E, evidentemente, a turma que hoje é o PSDB, tipo FHC, SSR e tal, foi pelo lado do Gramsciano, eles não iam se meter nem em brilho do seu papo, quanto mais em tiroteio. Então, eles foram pelo lado pacífico e foram afagados e protegidos pelo governo o tempo todo. Essa que é a verdade. O governo militar queria aquela ideia estúpida de dividir a esquerda. Quando a esquerda vive nessa divisão, ela prospera com essa divisão, a esquerda cresce por si se paridade, ela cresce, cresce e cria uma dissidência, cresce, cresce e cria outra dissidência e assim por diante. E, justamente, o Foro de São Paulo, vamos dizer, é num desses momentos de desintegração e de integração da esquerda. O Foro de São Paulo foi um momento de integração, juntar todas as facções e criar uma estratégia geral. Ora, se você perguntar por que o pessoal votou no PT, votou em Lula durante tanto tempo, é muito simples. Ninguém acreditava que o Lula tivesse essas alianças com o comunista. Não se falava em comunismo. Eu juro a você que tinha uma peça quadrada que votei e fiz campanha para eles, pensando que era honesto. Se não tivesse aqui seus Marinha, família Marinha e Otávio Frias e outros vagabundos, escondido o Foro de São Paulo durante 16 anos, o Lula não teria um voto. Aconteceu aqui, começou a aparecer a história do Foro de São Paulo, vazou, depois da gente bater nesse muro durante 20 anos, conseguiu abrir um buraquinho, vazou e agora o pessoal está sabendo. Resultado, agora a disputa assumiu o perfil ideológico correto. É comunismo e anticomunismo. E quem fica falando do comunismo, voto não vai ter mais. Vai ter que fazer na fraude, como fizeram, a fraude está mais do que comprovada, vai ser nas maquininhas dessa firma Smartmatic, que é uma firma, vamos dizer, criada em Havana, criada pelos cubanos. O proprietário é venezuelano, mas é negócio cubano. Então, você pega lá uma firma cubano-venezuelana para dirigir as eleições no Brasil e ninguém pode fiscalizar? Porra, sinal de que eles estão... e agora eu falei na semana passada tinha 350 pessoas no lobby do hotel, venezuelanos, cubanos, todos do PT, com crachá, com estrelinha no peito, distribuindo envelopes, uma semana antes da eleição, eu fiquei imaginando assim, mas o que esses caras estão fazendo aqui? Enquanto isso... Agora, uma coisa é certa, parece que... Fala, lá. Aquele diplomata venezuelano que está aí ensinando guerrilha para os brasileiros, era ele que tinha no bolso um manual de como destruir permanentemente o adversário. É isso que eles estão fazendo. Essa estratégia é destruir permanentemente para que nunca mais se levante. Acontece que se levantou, porra. e eles estão apavorados, então agora tem que apelar para fraude, porque eleitorado eles não têm mais. Eu acho que eleitoralmente o PT está acabado. Eles não conseguem reunir, eles não conseguem reunir mais povo nas ruas. Não tem de jeito nenhum. Só a gente paga aquela meia dúzia. O pessoal está com vergonha de aparecer em público, depois desse caso da Petrobras, depois desse caso da fraude, tudo mais. Porra, ser petista é uma vergonha. É uma vergonha. Agora, uma coisa engraçada, Olavo, o que está acontecendo aqui, eu estava falando com a minha mulher, parece, sabe aqueles filmes de detetive em que o suspeito ele age durante toda a trama super bonzinho, não sei o que, quando ele é descoberto ele vira aquele uou, e aparece aquele vilão. É o que está acontecendo agora, todo mundo se apavorado, é o comunismo. isso está na boca do povo. Hoje em dia, é uma coisa que era impossível daqui a um mês, dois meses atrás, você conversar com a pessoa, olha, você está vendo o golpe comunista, a população inteira, eu falo com porteiros contínuos, pessoas que trabalham em pré, e falam assim, Lobão, a gente tem que sair agora, o comunismo chegou, isso está na boca do povo. Isso é um fenômeno que eles não esperavam que acontecesse tão cedo, não é não, Olavo? Isso aqui é para provar para esse pessoal da grande mídia, olha, vocês não são de nada. Se eu entro num abril com a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo perde. Eu tenho mais, eu sozinho, sem contar, você, a Graça Salgueira, o pessoal do Miracem, nós temos muito mais público do que eles. É verdade. Então vocês não são nada, Globo não é nada, você está entendendo? Então, a hora que cair esse esquema petista, vai cair essa gente junto. Eles são muito burros, não é, Olavo? Hã? Como é? Eles são muito burros, porque você vê no discurso de a vitória da Dilma, a primeira coisa que eles começaram a gritar é abaixo da Rede Globo, o povo não é bobo, abaixo da Rede Globo, aquela coisa toda. E a Globo puxa no saco deles. A Folha de São Paulo, a primeira coisa que fizeram no movimento do Sem Teto, lá, Sem Teto, Sem Terno, foi ver um prédio da Folha de São Paulo. Eles são miras prioritárias para serem defenestrados por eles mesmos. Eu não entendo, se eu fosse um chairman off the board desses caras, não dá para entender a tática desses caras. Eles são vítimas prioritárias. Eles têm medo, vamos dizer, da militância mais raivosa, e eles acham que mediante acordo com a cúpula, eles conseguem tudo. Sempre foi assim. Essa é a mentalidade. Nesse sentido, a mídia é golpista, petista. Porque, veja, só pelo fato de que eu vou fazer um prédio de São Paulo durante 16 anos, era motivo para ter um milhão de processos contra a Folha, contra a Globo, etc, etc, porque isso é fraude jornalística. Existe um negócio que se chama Código de Defesa do Consumidor que tem que ser usado. Nessa questão da passeata, por exemplo, a Folha dizia que tinha mil pessoas. Não, tem que meter uma queixa, pô. Pois é. Então, aqui, eu só... Eles fizeram uma meia-culpa, agora, quando saiu a CNN. Saiu 30 mil pessoas, não sei se tinha 30 mil, não. Mas não tinha mil e que essa, não tinha 2 mil pessoas, tinham pelo menos umas 7 mil, 8 mil pessoas no meio daquela passe, meu olhômetro, eu conheço, faz parte da minha profissão, eu saber qual é o número de pessoas por metro quadrado que se enquadram ali naquele local. Agora, esse negócio, por exemplo, não sei se você soube, eu virei uma figura absolutamente centrada, de uma maneira, até me designando um poder que eu não sei nem o que fazer com ele. Por exemplo, você sabe que no Yahoo, uma tal de Laura, com sobrenome italianado, disse assim, Gilmar Mendes é o Lobão do STF. Fizeram uma página inteira do Globo mostrando o Lobão e seus 30, suas 3 décadas de desafeto. Eu fico imaginando assim, meu Deus, essa obsessão e está indo contra eles. A Band também passando programas em relação a, querendo falar sobre mim, e falam assim, mas eles estão completamente desesperados. Os jornais tem uma outra coisa também. Dono de jornal não manda em jornal. É bom todo mundo saber. Quem manda é a redação. Isso é verdade. não tem medo da redação. E se a redação está cheia de comunista, o dono vai erguer o cozinho para dar para eles e ainda vai agradecer. É isso que eles fazem. Dono de jornal chupa a dor de pica dos seus empregados. Sempre foi e sempre será. Olha, Olavo, eu estou assim com muita pena. Inclusive, agora, eu soube também que o pessoal do governo tirou o patrocínio da Veja. tiraram agora tudo, descobriram a Veja com todos os anúncios de caixa, o Banco do Brasil. E a gente está vivendo uma coisa muito clara que a gente está no que está por... o pessoal da Veja tem que processar esse governo por causa disso, porra. Agora, o pessoal diz, ah, não adianta processar porque a justiça está paralelada. Adianta sim. Porque mesmo que você acumule mil sentenças iníquas contra você, isso aí forma documentação, uma massa de fatos que mais dia, menos dia, vai pesar. A esquerda sempre soube disso. Ela não se incomoda em ganhar processo. Os inimigos... não estão processando o tal do coronel telhada porque ele falou em separatismo. Estão processando por racismo. Não vai nada. Mas ajuda a queimar a reputação do cara. E o pessoal da direita não entendeu isso. Quer dizer, este uso político dos processos. Eles só entendem o processo no sentido jurídico-técnico. A esquerda entende que é um instrumento político como qualquer outro. E eles se entendem de assassinato de reputação, né, Olavo? Mais do que ninguém. Então vão assassinar a reputação mais fácil porque ela está moribunda, porra. Vai assassinar... Isso é o que eu estou vendo. Um pontapé. Isso, Olavo, é muito importante. Eu acho que uma conversa como nós estamos tendo agora, eu acho que é muito importante no sentido de dar uma coesão. Nós... o próprio Bolsonaro falou durante a passeata uma coisa muito... Nós nos olhamos e falamos imagina, Lobão, nós dois aqui, poxa, juntos, tanta gente tão diferente. Estava com o Bené Barbar dentro do carro, o Paulo Batista, uma série de pessoas. Quer dizer, era uma sociedade civil ali, todo o mosaico, né, e ele foi muito claro nesse sentido. Ele falou assim, olha, nós somos muito diferentes durante a passeata. Ora, nós somos aqui com todas as nossas diferenças, com todas... Depois a gente quebra o pau. Agora, a gente está fazendo uma ação focada em tirar o PT do poder. Foi muito claro, muito, muito objetivo em falar isso. Agora, este ponto, exatamente, esse é o foco. Dia 15, vai haver uma nova passeata. Eu espero que tenha o quíntuplo de pessoas na rua. Mas, o que eu quero dizer, eu acho que, se a gente precisa frisar, é ter um foco, uma coisa objetiva e um alinhavo nesse foco, porque, senão, fica um tiroteio com um monte de bala vindo para tudo quanto é lado e vulnerabilizando... Praude eleitoral e impida. fraude eleitoral e impeachment imediato. O impeachment é por causa da... O resto ainda veta para depois, qualquer coisa. Não é? Claro, claro. No momento, não tem que ter um programa de ação, um programa de governo, de coisa nenhuma. Nós temos que concentrar no objetivo negativo, apenas o que nós não queremos. Porque você fazer um país de 200 mil pessoas, entrar num acordo contra aquilo que quer, é impossível. Mas a rejeição é praticamente unânime. Se não fosse essa falsificação dos votos, o Aécio Neve teria pelo menos 70% dos votos. E é isso que eu acho engraçado, porque a pessoa colocou tanta esperança no Aécio, que só estava disposto a morrer pelo Aécio. E agora fica esse Chico do Brasil. Eu estou aconselhando ele a virar as costas para o povo para ir lá chupar a pica de petista. Mas olha, Olavo, amanhã ele vai falar, né? O Aécio vai falar amanhã. Você soube que a Estué deu hoje que o Toffoli concedeu o direito de recontagem de votos? Eu vi isso aí. Pois é. Mas isso já é uma vitória política para a gente. Sim, é uma vitória psicológica, simbólica, né? É. Isso. Mas é muito bom. os técnicos dele mesmo para dizer que não fizemos a recontagem e foi tudo certo. Mas o problema não é a recontagem. O problema não é a recontagem. O problema é a existência da fraude. Porque eles fizeram uma apuração secreta e, portanto, eles são os responsáveis por qualquer fraude que aconteça. Eles nos garantiram que o sistema é inteiramente confiável. Você pode confiar. Provou-se que não pode confiar. Pronto, está feito o crime já. Não precisa fazer a recontagem. É só provar que houve uma fraude e dizer a culpa é sua, meu filho. Foi você que não deixou fiscalizar. Então, tem que responsabilizar o cara, Júlio. Fraude com barata, se você ver uma, já tem 300 mil escondidas. Fora o fato de que várias baratas e várias fraudes reclodiram pelo Brasil afora de várias formas feitivas e tamanhos. Então, isso é uma coisa que está... Será que essas maquininhas já também não estão preparadas para uma recontagem? O problema é o seguinte. é mostrar esse sistema não tem lidade. Qualquer resultado que ele tem apresentado é falso. Qualquer um. Com recontagem ou sem recontagem. Não estão pedindo recontagem. Estão pedindo é a seguinte. É a prisão do seu Toffoli. Destituição e prisão do seu Toffoli. É isso que tem que pedir. Porque ele criou essa situação. Eu não confio em recontagem. Eu acredito, Olavo, que... Eu também não. Eu acho que, inclusive, tudo isso é pró-forma. Mas eu acho que o fato relevante disso tudo é que o fato de dar credibilidade à petição de uma recontagem ele subscreve a manifestação popular, o clamor do povo, talvez até mais do que a própria questão do CDB. você não tem certeza, vão chamar a Corriola dele para fazer a recontagem e vão chegar à conclusão que foi honestíssimo. O problema não é recontagem. O número de fraudes que existiram já prova que a promessa de um sistema idôneo falhou. E se falhou, a responsabilidade é de um só. É do seu Toffoli. Você está entendendo? Quer dizer, o problema da responsabilidade criminal do TSE é um. E o problema do resultado da eleição é outro. E eu acho que essa eleição tem que ser impugnada em limine, nem precisar recontar. Fazer outra. Um papelzinho, está entendendo? Agora, você pensa bem uma coisa. Também uma outra coisa que a gente tinha que falar sobre o discurso do Maduro. Esse discurso que eu postei aqui no Twitter virou uma coisa, virou um clássico já instantâneo. E esse discurso, pela minha parca percepção, ele já em si, ele com todas as evidências do Foro de São Paulo, do Plano Socialista. Ele mesmo fala, você chegou a ouvir o discurso do Maduro, inclusive de uma informação, vários militares, chegou a ver? Sim, tem um adido. Então dá uma comentada lá, porque tem gente pedindo aqui. Já criava um vexame na hora. O nome ficou quietinho lá. Muito bem, ora, acontece o seguinte, o Lula já confessou que a política latino-americana é decidida no Foro de São Paulo e nem sequer nas assembleias, e sim em reuniões secretas entre vários chefes de Estado que combinam o que vão fazer nos países uns dos outros. Então, quer dizer, a América Latina já está sob um governo colegiado secreto. Isso foi confessado pelo Lula em 2005. Será que precisa mais? Está claro agora. Agora é só olhar para o lado, olhar para o outro e a gente vê o que está acontecendo. É todo mundo igual. Sim, mas na hora que o cara confessou, ele já tinha que perder o cargo imediatamente e ir para a cadeia, porra. Isso é alta traição. É porque as pessoas têm que entender isso, né? Isso é alta traição, não é somente o impeachment. É toda coisa. Esse tipo de problema é uma alta traição. A Venezuela já está em guerra com o Brasil. Porque um governo estrangeiro entrar dentro do território brasileiro para trainar a guerra ilícola comunista é um ato de guerra. Só falta declaração. Perante um ato de guerra, você tem que falar com o milico mesmo, porra. Quem que tem que reagir a isso? As forças armadas, evidentemente. Porque a presidência da república está ajudando um governo estrangeiro a cometer um ato de guerra contra a soberania nacional. Então, aí acabou a conversa. Eu estou praticando guerrilha com o MST aqui dentro. Aí, neste momento, a partir deste momento, qualquer intervenção militar se torna justa. Você mesmo testemunha que eu mil vezes escrevi contra o negócio de intervenção militar. Quando o pessoal começou a fazer passeata pela intervenção militar, eu falei, peraí, vocês não tentaram nada ainda. Vocês não tentaram nada na justiça. Vocês não tentaram nada na mídia. Vocês não tentaram nada, absolutamente nada. Não fizeram uma passeata sequer. Já que era intervenção militar, vocês são loucos. mas, a partir do momento em que o senhor manda os seus emissários para treinar guerrilheiro, para matar brasileiro, isso é um ato de guerra. E se a presidência da república está conivente com isso, a presidência tem que ser derrubada. Aí sim, aí uma intervenção militar se torna justa, necessária e urgente. Porque saiu da esfera que passou para a esfera da guerra. Isso já está acontecendo, meu Deus do céu. O cara, na verdade, outra coisa, Olavo, as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender o seguinte, esse cara venezuelano, ele é o cara lá na Venezuela que comanda toda a matança do povo venezuelano, das milícias cubanas que ficam na rua, que vão para bairros, entre aspas, burgueses e atacam sumariamente pessoas, você deve ter visto vários celulares de pessoas filmando aquela matança e que, na verdade, inclusive, de um genocídio horroroso e esse cara é o tal do comandante dessa tramóia toda. Esse cara que está lá massacrando essas pessoas aqui. Se cai a Venezuela, ela cai a Dilma, nós sabemos disso. Se cai a Venezuela, ela cai o furo de São Paulo inteiro. Então, esse é um dos pilares de sustentação do poder do PT. Então, o PT está assentado... Esse cara o Brasil também cai todo o furo, né, também, ou lá. O PT está assentado num esquema de poder comunista armado e assassino. Ele vive disto. Veja, só a parceria com as Farc. As Farc são o maior fornecedor de droga ao Brasil. E, você vê, basta um encontro secreto, um encontro secreto do presidente da República, do presidente de um partido com essa organização, já prova que se trata de duas organizações criminosas e não vai. Isso já está provado faz muitos anos. Agora, e a covardia? Ninguém quer ouvir, porque, ah, se eu ouvir, daí eu vou ter que tomar providência, eu não quero. É aquele negócio, meu cu acima de tudo, você está entendendo? Preservaram o meu cu. E tem uma outra coisa, Olavo, que é muito engraçado você dizer, você sabe o que é? Nós temos um partido que é um sócio aliado com a maior narco-guerrilha do mundo, né? E, e para poder despotencializar os inimigos, por exemplo, chamar a mim, seu cheirador, ou proécio, seu cheirador, cocainômano, eu falei, Pedro, você tem tanto prurido com cocainômano, como é que você está apoiando um partido que, de uma forma ou de outra, providenciou o Brasil que entrou no ranking do maior consumidor de cocaína e craque do mundo. Esta aliança com as Farc, essa proteção às Farc, está inundando de cocaína o Brasil, que é o país onde mais craque de drogas na América Latina. Então, como vai dizer que o PT não é uma organização criminosa? É claro que é. Agora, se este poder já cresceu ao ponto de controlar todo o aparato judicial, educacional, mídia, etc, etc, então, só tem duas soluções. O povo tem que ir para a rua protestar e tem que pedir ajuda das Forças Armadas, sim, se é que elas estão dispostas a isso, que eu nem sei. Porque eu sei o seguinte, que há mais de 20 anos existe um intenso trabalho comunista de infiltração e doutrinação de milico. Olha o passo que o pessoal... Você não percebeu naquele discurso de uma lua dura? Você não percebeu naquele discurso do Maduro a presença de vários militares brasileiros? A cara deles era um pouco de paisagem, mas eu poderia arriscar a dizer que havia um certo constrangimento no semblante daqueles militares de alta patente ali naquele discurso do Maduro. Se fosse eu o adido militar brasileiro presente ali, eu ia dizer eu vou perder o meu emprego, mas eu não vou deixar esse filho da puta interferir na política do meu país tão ostensivamente assim. Eu me levantava e ia dizer vai cuidar do seu país, não se inventa no meu. Tinha que dizer isso. Acontece que milico com duas bolas está se tornando uma raridade. O que tem mais tem uma e meia. não, e outra coisa, Olá, aquele discurso do Maduro por si só, ele é um assinte, ele é um descarate, é um descalabro, como aquele cara discursando naquele exato período de comemoração da Dilma, não houve uma reverberação na imprensa de uma maneira categórica, peremptórica, isso é inadmissível, isso é um flagrante de alta traição, como isso não conseguiu ter de reverberação? A ocupação de espaços pelos comunistas começou pela mídia, começou nos anos 60, quando foi na metade dos anos 70, o pessoal comunista já dominava todas as redações da grande mídia e ainda tinha a imprensa nanica, que falava contra a grande mídia, exatamente como acontece hoje, a Folha colabora com os caras e os caras ainda chamam de imprensa golpista, o que é isso? Desinformação, não há briga nenhuma com a mídia, eles estão em perfeito acordo, então a mídia é o grande instrumento da ocupação do espaço cultural, e se nós não conseguimos limpar a mídia, não limparemos o Brasil, então, primeira, primeiro, vamos dizer, primeira fileira de soldados do comunismo que a gente tem que derrubar, a mídia, não tem que espremer essa folha de São Paulo na parede, eles estão em perigo, não tem que ser derrubados pela gente, vão ser derrubados por eles mesmos, sim, mas pode ser derrubado pelos seus próprios companheiros, mas aí foi vantagem deles, nós temos que derrubá-los antes, sim, claro, agora, você veja, eu estou sentindo que isso está acontecendo há uns anos atrás, quando o Comissão da Folha de São Paulo, eu propus aí vários empresários liberais a seguinte coisa, eu disse, vamos organizar comissões de empresários, pessoas importantes, representativas, para visitar os donos de jornais, levar para eles a documentação da distorção, da mentirada que eles estão fazendo e exigir uma cobertura idônea, se tivesse feito isso, 15 anos atrás, jamais teríamos chegado a este ponto, porque os crimes não teriam, o Frodo de São Paulo não teria sido escondido, a aliança com o narcotráfico não teria sido escondida, e o povo estaria sabendo das coisas 15 anos da antecedência. Agora, os empresários liberais viram com a mesma conversa de, nós temos uma democracia, eu digo, mas escuta, mas o que eu estou propondo é uma mídia democrática, você fazer uma comissão para exigir uma cobertura idônea de um dono de jornal é a coisa mais democrática que existe. É? Então, é o seguinte... Mas não é aquela coisa, sabe, Olavo, mas o populismo acabou, isso é uma coisa inconsequente, as pessoas entraram numa dessas, entendeu? Mas agora, tem uma coisa que eu vou te dizer, Olavo, aqui a coisa, o bicho está pegando, os empresários, está todo mundo morrendo de medo, e eu te digo uma coisa, esse paradigma que foi criado a partir dos anos 60, ele está profundamente ameaçado, tanto nas redações, eu sinto que os jornais, a mídia em geral, os artistas, aqueles baluartes, da MPB, eles estão profundamente ameaçados, por exemplo, o Gilberto Gil, ele foi tão canalha, tão canalha, que ele apoiou a Marina, quando o Aécio foi para o segundo túnel, eu soube que a empresária dele escreveu uma carta para o Aécio, se propondo, se oferecendo para o ministro da cultura, e uma semana depois, estava apoiando a Dilma, esses caras estão podres, esses caras estão prontos para cair, eu sinto que esse paradigma, essa mumificação da cultura brasileira, tanto dos intelectuais, por exemplo, hoje, saiu no Globo, o Gilberto Manchete disse, Chico Buarque, volta à literatura, do lado, um anúncio da Petrobras, você está entendendo? Isso eu acho que está prestes a cair. Quer dizer, toda esta cultura, entre aspas, isso é tudo mantido com o dinheiro do governo, a gente está sabendo disso aí, isso aí está para cair, quer dizer, essa coleção de ídolos, de tótens, está para cair, vão cair no desprezo público, já estão caindo um atrás do outro, agora, o senhor Aécio, se não tomar cuidado, vai cair também, porque o amor que o povo lhe deu, do dia para a noite, se ele não for homem, se ele não falar, te digo mais, se ele não falar do Foro de São Paulo nos próximos meses, ele está acabado, porque ele não pode ajudar a manter... Isso daí eu vou te dizer, como eu vi pessoas, a boca do povo é essa, Foro de São Paulo, todo mundo quer saber sobre o Foro de São Paulo. Mas o Foro de São Paulo é o acontecimento, eu vou repetir, é a maior organização política que já existiu na história do continente latino-americano, nunca existiu uma coisa desse tamanho, com essa riqueza, com esses meios de ação, como é que pode dizer que isso não tem importância, que isso é nada, que isso é... Ah, são só os velhinhos... O que é isso, porra? Quer dizer, estão gozando da nossa... cara. Agora, a mídia e todos esses políticos do PSDB, o senhor Zé Serra, todos eles ajudaram a esconder isso aí. Então, eles são traidores também. Agora, o senhor Aécio, ele se destacou por ele falar um pouco mais duro do que os seus companheiros de partido. Agora, vamos ver até que ponto essa dureza era de verdade ou era apenas um dildo que ele comprou para fins eleitorais. Você está entendendo? Fica mostrando aqui, é picaduro. Picaduro de nada de plástico. O dildo eleitoral! Não foi atacadinho, não foi eleitoral. Então, agora acabou a eleição, vamos ver se tem pica mesmo. Você está entendendo? Se não tiver, ele vai ser esquecido como tantos outros. Dildo eleitoral, tem que parar com esse... Olavo, esse dildo eleitoral é sensacional. Olha, do querido Aécio Neves, por favor, não se torne um dildo eleitoral. Amanhã, nos prestigie, estamos com você, não abrimos, mas, por favor, cuidado com o dildo eleitoral. ele tem que escolher entre se tornar o político mais amado da história do Brasil e virar mais um Zé Serra, mais um Chico Graziano, mais um bosta desses aí. Ele vai ter que escolher. Ele tem tudo para se tornar um grande herói da política nacional, ele tem todos os requisitos, ele é neto do tranqueiro, do herói nacional, ele por si só, ele se basta, ele não precisa do respaldo do partido dele com toda a sua história ambígua. Então, a gente convoca o Aécio, você é o cara, rapaz, vai lá e pega o que é seu. É, é tão negócio, ele tem que provar o que é que veio, você está entrando. Agora, veja, a expressão foro de São Paulo, se isso não aparecer na boca dele nos próximos meses, ele está acabado. Porque é este o inimigo, esse é o nome do inimigo, meu Deus do céu. É uma organização internacional. né, Olavo, na próxima jogada ele vai ter que se enfrentar com isso. Claro, claro. Agora, fica dando ouvido a esse merda desse Chico Graziano e outros como ele. O que é isso, pô? Você verá, eu sei que o Aécio podia ser um grande presidente, ele tem tudo para isso, capacidade administrativa ele tem, tem iniciativa, provou que ele não é um bundão, agora só temos que ver tal negócio, se era de verdade ou se era um... Ele pode estar com muitas amarras nas bases parlamentares do partido, né, Olavo? O que é que ele jamais vai desculpar qualquer atitude flácida dele. rompa com tudo isso e fique do lado do povo, você vai ganhar. Porque eu tenho certeza que a votação do Aécio foi muito mais do que 48%, mas muito mais, não é 2% ou 3% a mais, não. Ele teve uns 70%. E isso foi encoberto pelo governo das máquinas. E acho que as máquinas... Essa população está órfã dele. Ele tem que saber disso porque ele está doida de braços abertos esperando por ele. E esse povo é que vai dar legitimidade a ele e ele tem obrigação de saber disso e saber distinguir o joio do trigo, saber que esse povo que estava lá nas ruas no sábado, esse era o povo brasileiro. Não adianta querer maquiar gente de bolquista, de elite branca, não, esse era o povo. tantas pessoas, vendedor de rua, guardador de carro, pessoas de... Tinha até uma... Foi uma cena maravilhosa em que a gente foi passando com um carro, aí veio uma mulher pelada, inteiramente pelada, Olavo, totalmente pelada na sacada, dizendo, fora Dilma! Fora Dilma! É, a pessoa... Eu fiquei arrependidíssimo de não estar com o meu celular na mão, porque a cena era feliniana, era sensacional. Sabe, pessoas no pastel, comendo pastel, pessoas de todos os tipos, ceguinho, tinham um ceguinho do lado, com uma pessoa seguindo ele, gritando palavras de ordem, então, é uma coisa, foi muito lindo, as pessoas têm que entender isso, eu acho que esse, nosso hangout, serve para registrar isso de uma forma muito singela. Olha, estava o povo brasileiro em um estado puro ali dentro, sabe, várias pessoas de classes das mais variadas, classe média, pessoa que paga imposto, médicos, aí o cara dizia assim, Laval, eu sou físico, eu sou professor, eu sou médico, sabe, de vários, de vários estratos sociais. Foi muito comum. Você sabe o que me apareceu hoje? Porque eu tenho um monte de leitores lá no Complexo da Maré. Isso! Olavo, você é um cara, que lido, por exemplo, eu fui fazer em Turmalina, lá no norte de Minas Gerais, praticamente na fronteira com a Bahia, para 15 mil pessoas, Olavo. Aí as pessoas todas gritando o teu nome, sabe, do lado do caminhão, tinha uma pequena multidão, anexa, a própria pessoa conseguindo o card, dizendo, Olavo tinha razão, Olavo tinha razão, queria assim, fala do Olavo! Assim, sabe, mas isso é maravilhoso. Eu mandei até para Roxânio, um cartãozinho de guardanapo, de um cara que escreveu a mão, assim, Lobão para vice, Olavo para presidente, obrigado. Não, 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 eu sei que nenhum negócio existe isso, mas é um carinho, que as pessoas, é um reconhecimento, que as pessoas, não nos... Você vê aqui, você vê aqui, antes da elite letrada, o povo tomou consciência do que eu estou dizendo. Reconheceu isso antes, Olavo, isso é maravilhoso. As pessoas estão lendo os seus livros, Olavo, as pessoas estão lendo os seus livros, não é só o do idiota, nem o do imbecil coletivo, não. Tem pessoas discutindo várias, várias publicações suas, isso é uma coisa que é um fenômeno, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa, porque é uma coisa que você sente que está além do boicote, além da... do desprezo estratégico, da maioria esmagadora da mídia. Isso é uma coisa... Eu viagem pelo braço... Eu só tinha um uso na vida, eu queria ser o negro que entende o que está acontecendo, e eu entendi mesmo, e estou explicando, porra. A rapaziada se amarra, Olavo. Ah, a Regina está falando uma coisa... Ah, a Regina estava falando uma coisa aqui, que eu não sabia, que eu estou sabendo agora, é assim, olha, o pessoal que estava na passeata, queria botar um telão, para você aparecer no Skype, na passeata, Olavo, coisa mais querida, né? Ah, eu pareceria, claro. Bom, dia 15 a gente pode... Não vai fazer isso, eu falo para os caras lá. Não vai, vamos fazer, vamos marcar tudo marcadinho, inclusive se você ficar dando esporra nos casais, assim não é possível. Agora, eu acho incrível, o povo brasileiro está de parabéns, porque ele mostrou que é mais inteligente do que jornalista, professor de universidade, toda essa curiola... Está furando bloqueio, Olavo. Você leu o livro do Raimundo Fauro, que se chama Os Donos do Poder, em que ele falava que o Brasil é esmagado por um negócio que ele chama o estamento burocrático. É isso que sufoca o Brasil, e continua sufocando. Não importa se está na mão desse ou daquele, é sempre isso. É aquela rede de compromissos que é feita assim, por trás do pano, você está entendendo? Aquela sensação de pântano, de aquele atoleiro. E esses caras, vamos dizer, estão sufocando o Brasil, nós temos que tirá-los de cima, porra. Agora, o que eu sinto, sabe, Olavo, a gente começou bem pouquinho, você foi o pioneiro, mas assim, a gente é forte, viu? E eles são fracos. A gente tem que entender, passar isso para as pessoas e dizer, olha, não tenham medo desses caras, esses caras não merecem o nosso medo. Eles têm que ser tratados no chinelo. No chinelo, no chinelo. No chinelo. Eles só têm eslogans e chavões, é só isso que falam, eles não têm o mínimo contato com a realidade, eles não querem a realidade. Eles não querem saber da realidade. Por quê? Porque eles vivem na falsidade, meu Deus do céu. Então, se aparece a realidade, eles estão ferrados. A realidade é que nem a luz, que você joga em cima das baratas, tudo sai correndo. E aquela coisa, que eu acho que é muito propista de a gente falar agora, porque é exatamente isso, o que é verdade, o que é mentira. Aí vem aquela coisa do relativismo. Não. E o que eu acho muito interessante, como a coisa da razão, que você escreveu num determinado livro, que a razão, na verdade, é a ratio, que é a proporção. Você sabe de onde surgiu essa moda do relativismo nos últimos 30 ou 40 anos. Surgiu o seguinte, esse pessoal da esquerda começou a ver que eles mesmo eram criminosos, que eles eram piores do que todo mundo. Eles disseram, pô, nós não aguentamos a verdade, então vamos partir para a outra, dizer que a verdade não existe. Foi isso. É, porque aí fica a terra de ninguém. É. E se o negro está com a razão, ele não vai apelar para o relativismo nenhum. Por que é isso? Não, eu acho que seria legal você falar sobre isso, porque o que eu achei muito interessante é como reconhecer que uma coisa é verdadeira, através da razão, que é através da proporção. Ou seja, porque a proporção desmascara o relativismo. Não é? Você fala, isso aqui, com aquilo ali, isso aqui parte daqui, para o ponto A, para o ponto B, você mapeia uma determinada circunstância através da proporção. E eu acho que a proporção é a principal vítima do relativismo. Seria isso? Claro, mas a primeira coisa deles é a mulher e o senso das proporções. O que é um esquerdista? O esquerdista é um negro que quer fuzilar todos os seus adversários, quer matar todos, como fizeram na União Soviética, na China, em Cuba, etc. Mas ele vê um menino armado com uma arminha de plástico, ele dizia ser um fascista homicida. É assim, porra. O país é a mesma coisa. Agora, botou um palestinicólogo no palestino, mas aí é mais gente fina. Agora, você comprar uma arminha, uma pistola d'água, você é um fascínora, né? Exatamente. Então, é total abolição da cena do centro das proporções e, portanto, é a loucura obrigatória. É a doença mental obrigatória. Quer dizer, que é isso que conseguiram fazer durante esses 20 anos. foi distorcer completamente a percepção que o brasileiro tem dos fatos e criar uma atmosfera de demência geral. Então, daí, quando cresce o número de homicídios, cresce o consumo de drogas, cresce a anarquia para todo o canto e lado, cresce a corrupção, falam, isso seria o suficiente para poder liberar o governo, né? Diante desses 70 mil homicídios por ano, você continuar proibindo que o cidadão brasileiro tenha uma arma para se defender é matá-lo. Esse governo está entregando o cidadão inerme na mão de assassinos. E isto é uma política deliberada, eles gostam disso. Por quê? Eles estão aliados com quem? Com o povo brasileiro? Não, eles estão aliados com o Farc, com o narcotraficante. Você está entendendo? Então, eles estão advogando em causa própria. Não, não mate os bandidos porque os bandidos são meus amigos. Agora, matar aí... O Suplicy dormindo na cadeia, né? O Suplicy é o brother do... Ele acha que aquele cara ali é uma vítima. E eu acho que essa coisa do cara da classe alta como o Suplicy, um quatrocentão, colocar um delinquente como um cara que nasceu bem e foi vítima da sociedade. É um assinte com o cara pobre que lutou, que estudou, que venceu, que temos vários exemplos no Brasil. Isso daí é um assinte para justamente aquele cara que luta, batalha, veio de baixo e conseguiu alguma coisa na vida. Isso é um desserviço para o estímulo da pessoa que quer vencer na vida, né? Nessa conversa de pobre, eu vim de baixo, ninguém veio de mais baixo do que eu. Minha avó era lavadeira, minha mãe era operária da indústria agrávia. E foi daí que eu vim. Então, vem com conversa de pobre para mim, a mim não me comove, porque eu sei a pobreza, eu passei a viver realmente a pobreza. Pobreza extrema. Então, eu não me comove com essa história de que Lula, não sei o que, o Lula teve uma vida muito mais mansa do que a minha, te garanto. O seu extrato social não deve nada em termos de miseria para o próprio do Lula. Agora, eu vou suplicir, eu queria vir e dormir na cela do Lula. Ser rabado pelo Lula. É um sátiro. Na cela do Lula, rapaz. Aí, sinto prova que tem coragem, é? É. Um sátiro, um sátiro absolutamente incontido, né? Você viu o que eu lancei essa semana? A campanha do Insulto Modelo? É. O Insulto Modelo é o seguinte, não vou nem mandar você tomar no cu, porque senão vai pedir minha pica emprestada. Insulto Modelo. O Insulto Modelo é a história do moito. Não, você gosta. Eu estou querendo que você se foda e você está gostando do que eu estou querendo te chutar, né? Mas é... Assim, tem a vergonha de ser tamanho, porque, na verdade, o que está acontecendo é isso mesmo, né? É uma coisa muito engraçada, é engraçado porque a gente é muito muito blasfem, tem muito fair play, né? Porque, eu vou te dizer, é muito difícil, realmente, a questão da gente perceber uma coisa que você sempre fala sobre, assim, a falta de intelectual brasileiro em se repensar, de perceber a sua realidade ao redor. Essa pasmaceira, essa coisa pantanosa, essa coisa chico-buárquica, minhóquica, sabe? De um rebolativismo absolutamente de uma falta de virilidade. Porque a gente pensa assim, o yin, o yang, não sei o quê, a gente precisa de virilidade, pessoal, porra, delicadeza, a gente é super delicado, nós somos umas damas, mas a virilidade é fundamental para turbinar o Brasil e essa coisa de querer destituir o patriarcado, para botar um monte de feministas chota-secas de axilas cabeludas. Esse pessoal de nova ordem global, eles querem destruir a família patriarcal dos outros, porque a deles eles mantêm, porque a família patriarcal é uma base de poder. Quem tem uma tem poder, então eles querem que só eles tenham. então eles vêm com essa conversa de novas modalidades de família, vê se os Rockefellers vão adotar essa nova modalidade de família. A gente até agora não tem uma ditatriz, ditatriz não tem, a gente só tem ditador, o Mao Tse Tunga é o Mao Tse Tunga, não é Mao Tse Tunga, não é o Stalin, não é o Fidel, não é o Hitler, são todos homens, é um patriarcado de uma forma ou de outra. É, mas eles querem um patriarcado só deles, você não pode ter uma resistência, tem que dissolver a sua família, jogar seus filhos contra você. Agora, quando você chega nas grandes famílias que estão determinando o curso dos acontecimentos, vigora o patriarcado, sim, a hierarquia, a obediência, todo mundo faz o que o vovô manda. Porque, de uma forma ou de outra, o bom andamento do serviço da ordem natural, da natureza, vamos dizer assim, é o princípio do feminino com o masculino. Você vai lá no clube Bilderberg e vê se tem algum casamento gay lá dentro. Não tem, só tem famílias muito bem constituídas. Claro, claro. Todas as coroas europeias, né? A família é um privilégio dos ricos, é esse o problema. E essa esquerda inteira trabalha para essa elite global, você não tem a menor dúvida. Agora, o que eu pioro lá, é que você falar uma coisa dessas, soa na cabeça, assim, de 90% das pessoas que estão ouvindo, uma coisa absolutamente absurda. E, apesar do Bilderberg, eu comprei agora vários livros do Kindle que agora vou me deliciar com as histórias do clube de Bilderberg. e outras tantas. E como aquele livro do Dugin foi muito, muito esclarecedor e a maneira de que, um cara que você falou mesmo, o Alexander Dugin, que é um, a eminência parda do Putin, a argumentação dele é muito pobre, né? E aquela coisa, ele está contra-argumentando já com o Adiomini e de repente ele convoca toda a América Latina para conseguir de uma maneira muito padrão, muito patológico. Ele é um homem que entendeu merda nenhuma. Ele é um homem muito erudito, ele deu muito, não entendeu bosta nenhuma, fez uma salada dos demônios, não é uma mente clara, nem uma mente organizada, é um demagogo, demagogo de alto garito, muito melhor do que os petistas, é claro, mas nem por isso vale alguma coisa. O pessoal quer discutir, falar que o Olavo devia debater com fulano, 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 eu aceito debater com Antônio Negri, eu aceito debater com David Harvey, eu aceito debater com gente desse nível, agora vou debater com Chico Graziano? Que brincadeira é essa? O próprio Dugin, pelo menos pela hierarquia dele, é um cara, pô, que simplesmente ele tem um poder imenso na mão. Agora, realmente... Você tem que fazer um debate com o Walter Pomar, você tem que fazer um debate com o Walter Pomar, ele que vai pomar no cu, você está entendendo? Vai pomar no cu. Eu apareço um jovem universitário recém saído da universidade, que está ali ganhando um posto, sei lá, por que cargas d'água, porque não mostra o menor tipo de proficiência que tem um mérito realmente proporcional ao posto que ele está exercendo, né? Esse pessoal não sabe nem falar, meu Deus do céu, como é que eu vou discutir com eles? Os caras chegam lá sendo ish, 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 ish. É, pô, não dá. É, o negócio está muito esquisito. Agora, esquisito também está mais para eles. Eu sinto que a coisa está caindo, sabe? eu não consigo enxergar que esse governo ele vai chegar ao final, Olavo. O que você acha disso? Não pode chegar, não pode chegar. Nós temos que fazer impeachment dessa dona anteontem. Agora, o negócio das eleições, não, presta atenção, não é pedir recontagem, porque o cara pode perfeitamente programar as maquininhas para elas, a recontagem é a maneira deles. Ele continua com as maquininhas na mão, ele tem controle absoluto. Se você deixa passar uma semana ou duas, pronto, já reprogramou tudo. Então, não é isso, é responsabilizá-lo pela existência de fraudes que ele garantiu que não aconteceriam. Porque ele se autonamiou, a pessoa mais confiável do Brasil, deixem tudo na minha mão, vocês não precisam saber de nada. Essa é a transparência. Uma pessoa que se tem um infalível tem que ser, né? Então, se aconteceu uma fraude, a responsabilidade direta é dele. Já que nós não temos direito de fiscalização, quem tem? Você, então você deixou passar. então é esse o ponto, tem que tirar esse cara de lá e tem que tirar a Dilma, assim, na base do impeachment, porque o número de crimes que esse governo já cometeu ultrapassa a imaginação humana. era assim, a comissão de 3% vai sempre para o PT, sempre para o PT, sempre para o PT. O que é isso, porra? E não vamos deixar isso continuar acontecendo indefinidamente? E daí eles ficaram inventando historinhas de que ah, o Aécio e o Xerococa, o Olavo peidou, o Lobão comia empregada. São esses eles. uma agressividade e uma fraqueza horrível. Porque eu garanto... Disseram que eu estuprei minha mãe. Nessa última semana eu ouvia coisas assim, Olavo, você calabouca que você estuprou sua mãe. Entendeu? Aí eu falo assim, eu pratiquei o Zimbudim, eu falo assim, meu amigo, querido. Não, não foi a minha não, foi a sua. Essa é a sua origem. Agora, minha mulher é mais desaforada, Olavo, ela já logo manda tomar no cu. E eu fico praticando o Zimbudim, eu falo assim, meu querido, bom, agora, o que eu acho interessante, o que eu quero transmitir para as pessoas é o seguinte, olha, estamos todos muito tranquilos, sabe? Isso é uma coisa que reina no nosso espírito. Estamos realmente tranquilos. Apesar de toda a situação ser muito turbulenta, a gente sabe que tudo isso, agora, é um grande prazer vê-los absolutamente desestruturados, aquela vilania aparecendo, eclodindo perante a toda opinião pública, porque tanto os órgãos de imprensa, os militantes, eles estão peidando literalmente na farofa, porque estão absolutamente desesperados, estão fazendo as piores falcatruas, os argumentos mais torpes, mais sórdidos do mundo, e nós estamos aqui felizes a cantar fazendo lá e lá 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 e lá lá lá, na maior felicidade, no maior amor, na maior fair play, tendo que aturar esse monte de cretino, e eu percebo que cada vez mais, Olavo, as pessoas estão adotando essa postura, porque a gente tem que ter esse bom humor, a gente tem que manter a nossa boa fé, tem que saber a hora de morder e a hora de assoprar, mandar tomar no cu, mandar chupar uma rola, e aí é uma hora de congratulações e de ser bastante evasivo. Eu acho o seguinte, nós estamos no caminho legal, eu acho que esses regais estão sendo muito importantes, Olavo, a sua presença através deles está sendo muito, muito importante para todo mundo, e eu acho que agora, assim, como você sempre falou, a gente sempre teve falta de uma coesão, não tem essa militância, todo mundo trabalha, a gente não tem tempo de ficar militando politicamente, então esse tipo de esclarecimento é muito importante, Olavo, então eu só posso agradecer no fundo do meu coração a sua participação, e isso é muito importante para que a gente tenha uma unidade, para que a gente não possa se permitir, espera, o que tem aqui? O que é? O que tem a ver? O que é? O que é? O que é que tem a dizer? Os petistas? Os petistas. Ah, Regina está me mandando aqui, estou vendo as perguntas, então eu quero te passar essa aqui, estão pedindo para você o que você tem a dizer aos petistas, aos jovens petistas, é, mais importante. Olha, vocês estão na esquerda, eu estava muito mais na esquerda do que vocês, já estava metido no Partido Comunista, na África, na Mariela, e durante oito anos da minha vida estudei esta merda de marxismo dia e noite, e comecei a deixar de ser marxista na hora que eu percebi que os outros não tinham estudado é bosta nenhuma e que só eu sabia daquilo. Até hoje está assim, você vê, o Fernando Henrique Cardoso ele ganhou fama, por quê? Porque ele estudou e leu o Capital em grupo, não é nem capaz de ler a porra do livro sozinho, isso tem um intelectual no Brasil, é o grande... Esses são os sabidos que ele leram, né? O Capital é assim, você pega um mês da sua vida e você dedica e você lê aquela porra do fim, qual é a dificuldade? Se você é um homem de estudo você faz isto. Agora, uma coisa que o pessoal tem que entender, você raciocinar por estereótipos, por chavões, por esses símbolos, é autointoxicação, é autohipnose. Por exemplo, o fascismo, quando eu uso a palavra fascismo eu estou usando como um conceito científico descritivo. Eu sei o que é fascismo, eu estudei e sei reconhecê-lo quando ele aparece. E esse pessoal não, eles usam o fascismo como um insulto apenas. eles usam qualquer coisa que está. É uma coisa escatológica. A direita de Trotsky é fascismo. Então, isso aí é uma maneira de pensar que é como um latido, isso não é pensamento, isso não apreende a realidade, meu filho, isso você vive no estado de autohipnose. Autohipnose é um processo estético. Você fala, você ouve e você se persuas daquilo que você ouviu. Quer dizer, vai da sua boca para o seu ouvido. vocês todos estão nisso. Agora, tenha coragem de estudar. Você quer falar mal do Olavo? Você leia os livros dele, meu Deus do céu. Leia, olha, faça o desafio. Eu sempre falo isso. E destrua-os. Faz uma argumentação, prova que está tudo errado. Eles não conseguem fazer isso. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma frase isolada aqui, outra ali, eles cataram num programa de rádio. Isso é o máximo que conseguem fazer. Agora, cadê? A esquerda está na boca de rádio. Fica o Max, o lado. Hã? É, ontem eu acabei de ler o livro sobre o seu, sobre, eu estou lendo um livro do Mao Tse Tung, outra vez, estou lendo em inglês para poder praticar o meu inglês. A biografia do Mao Tse Tung de Halledin, de Ung-Chung, né? Mas aí, foi muito grande, eu já li alguns livros seus. Ontem eu terminei o do Baquiavel, que é um livro brilhante, sobre a participação, é o tipo da coisa que é uma sacada fundamental de você saber qual é o moderno, o contemporâneo, e os dobramentos que ele teve em todas essas doutrinas, né? E que, se a gente está falando sobre Marx aqui, imagina só o Baquiavel, como é que ele passa longe da percepção dessas pessoas, né? Maquiavel era uma besta quadrada, meu Deus do céu. Lê o meu livro, você vai ver, ele não entendia merda nenhuma de política, estava sempre do lado perdedor. Ele era o Chico Graziano da época, né? O aconselho, o aconselhado se fode, ele se fode junto. É isso que o Maquiavel sabe o que é fazer, pô. Agora, tem gente que acha que ser malvadinho é ser realista, isso é mais de Maquiavelismo. Então, agora, Karl Marx, eu escrevi muito sobre Karl Marx. espalhado, nunca juntei um livro, tá certo? Mas, olha, eu conheço esse negócio, eu sei, sei do que se trata, e você não. Você lê um livro da Marilena Schaui e acha que já sabe tudo, né? Esse é o problema, é muita presunção da sua parte. É presunção juvenil? Por que a pessoa tem presunção juvenil? Porque é um complexado, porque é um fracassado, porque é um zé ninguém. Então, ele precisa inventar uma identidade pra ele, e o partido lhe dá essa identidade. Era por isso que o pessoal entrava no partido nazista na Alemanha, por isso que entrava no Partido Comunista não souberto, pra sentir que é alguém. É o Paulo Liga adquirindo um pseudo-falo coletivo, né? Isso, isso, isso. O Enigo veste um dildo, né? Ele veste um dildo, né? Então, é isso que está acontecendo hoje. Agora, se você é alguma coisa, meu filho, você não precisa ter partido. Olha, eu não tenho partido, eu não tenho grupo, eu não tenho nem emprego, porra. Quem inventou meu emprego fui eu mesmo. Qual é esse emprego? Meu emprego é ser Olavo de Carvalho. É, o meu também, viu? Esse é o povo que eu estou entendendo. Ninguém está aqui a fim de ser candidato a nada, pelo amor de Deus. A gente é cidadão, a gente está aqui como cidadão. Isso é uma coisa muito importante pra todo mundo entender. Ninguém é candidato, ninguém quer ser nada. Nem você, nem eu, a gente não leva jeito pra isso, nem quer, porque a gente está muito feliz no que a gente faz. Ou é outra coisa. Tem mais duas perguntas. Quando os caras me demitiram do Globo, acho que eles pensaram assim, agora nós vamos tirar o instrumento dele, ninguém mais vai ouvir. O número do meu leitor se entuplicou depois que eu saí do Globo. Eu não preciso de Globo nenhum, meu filho. Que maravilha, né? também não precisa. Você lembra o Júlio Cachaves, quando o Júlio Cachaves saiu do circuito, da indústria de disco, da TV, etc, está fodido. Ele ganha mais dinheiro do que nunca. Os shows dele fazem sucesso danado no Brasil inteiro. Eu inventei um universo paralelo, isso em 98. Foi a minha redenção, porque agora eu tenho um público fiel, que eu consigo ter toda a minha agenda e não preciso mais aparecer em programa de entrevista, de novela. E aí pensam, você está sumido. Eu estou sumido e não quero aparecer outra vez. Não precisa ser feijamão. Graças a Deus, a gente é de verdade. Agora é o seguinte, tem duas coisas que as pessoas estão perguntando para você. Bom, tem uma aqui, eu vou passar essa pergunta. Bom, então pergunta assim, qual é o livro que marcou a sua vida, Olavo? É uma pergunta que veio aqui para você. Eu acho que o que mais marcou a minha vida foi o livro A Vida Intelectual do Padre Scherz de Yama. Esse decidiu a minha carreira. repete o Padre? O Padre Antonin Certillon. O Padre? Antonin Certillon. O livro A Vida Intelectual. Boa. Esse livro decidiu a minha carreira. Quando eu li esse livro que eu falei, tem que parar com essa merda de jornalismo e tem que ser professor. Tem que começar a ensinar as pessoas. Isso aí foi mais de 30 anos. Um vórtex. A Vida Intelectual. Esse é o livro A Vida Intelectual. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Ali que você entende o que é ser um intelectual, o que é ser um homem de estudos. Não, perante esta putada, você está entendendo, de úspis, perante o próprio Deus. Porque a Vida Intelectual é uma vida consagrada, como a do monge. Você está trabalhando para Deus e é perante Ele que você tem que prestar satisfação. Ele é o seu leitor, seu ouvinte único. Tem que fazer tudo para Ele. e não dar satisfação para os outros. Estão tomando os cus. Estou começando a me preparar para ler o Mário Feira dos Santos, viu? Sobre a simbólica. difícil, porque os livros dele foram tão mal editados, rapaz. É, 100 anos de... Eu ainda nem botei no meu... Outra coisa do seguinte tipo, os predicáveis de Aristóteles são quatro, primeiro, segundo e terceiro. Toda hora tem isso nos livros dele. Aquilo foi editado assim, nas coxas, nas coxas, ele editava, era aquele gravador de fita. e daí a mulher dele não entendia uma palavra do que ele estava falando, ela transcrevia tudo e o pessoal imprimia assim. O horror tem que realmente fazer... Como é que pode se reeditar o Mário Feira dos Santos? Você acha que é uma possibilidade de uma editora poder fazer uma coisa mais... Tem que fazer um trabalho. Como se faz, por exemplo, com os textos antigos de Aristóteles. Você tem que ter uma equipe de filólogos estudando aquilo e fazer o que eles chamam de reconstituição cultural. Você tem palavras faltantes, por exemplo, pontuação faltante. Essa coisa você tem que preencher e tem que explicar, tem que fazer edição crítica com a nota de rodapé, remetendo um texto aos outros, para o pessoal perceber a coerência do pensamento dele. Eu fiz isso aí no livro A Sabedoria das Leis Artísticas, que eu botei mais de uma centena de notas de rodapé lá, reconstituindo o texto na medida do possível. Mas tinha que fazer isso com a obra inteira. E não simplesmente pegar as edições e imprimir. Não pode fazer isso. Aquilo não são livros, considera aquilo manuscritos. São originais, ainda não trabalhados. Estado Bruto, né? Estado Bruto, Rascunho, aquilo é Rascunho. Agora, o Mato, todos os maiores do século, no mundo inteiro, você não encontra um país que tem um homem dessa estatura. O trabalho que ele fez, olha, é imensurável, é de um valor imensurável. Então, dar a ele uma edição condigna, é obrigação escrava. Mas só quem fez o esforcinho para isso até hoje fui eu. Porque o brasileiro é o seguinte, quando ele vê uma obra maravilhosa, ele esconde. Sabe por quê? Porque quem fez não foi ele. Meu Deus, era... O autor é outro, então vamos esconder. Sabe? Admirar, não tem essa devoção pela grandeza, que eu, felizmente, eu tenho, você está entendendo? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei admirar. E eu sei, por exemplo, comparado a Mário Ferreira, eu só cheio da filosofia. Olá, você é uma figuraça que, pô, realmente, de uma forma ou de outra, você é um cara absolutamente ímpar em tudo isso. Eu quero te perguntar uma outra coisa que você é o rei da bibliografia, que você dá um monte de dicas, eu sempre digo, olha, quer saber um livro que você possa ler? um livro do Olavo que você sempre vai estar ali, um monte de livro que ele vai te recomendar. E aqui tem uma outra, que é o seguinte, o que você indica de leitura para se entender o Brasil de hoje, Olavo? Putz, aí complicou, porque ele, veja, a história do Brasil nos últimos 40 anos não foi escrita. Não foi escrita, é verdade. Por exemplo, a história dessas relações entre a esquerda e o banditismo. Você tem um capitolinho que é no livro do Carlos Amorim, sobre o comando vermelho. e trata de um período desse tamanho assim. Outra coisa, a história da apropriação dos aparatos de cultura pela esquerda. Não tem uma história disso. Você descobre que isso começou no tempo ainda dos milímetros por causa de um artigo do Ricardo Vélez Rodrigues, que é um estudioso venezuelano que vive no Brasil, conhece o pensamento brasileiro mais do que qualquer brasileiro, e ele mostra como o governo militar no intuito de ganhar, de seduzir o pessoal da esquerda pacífica, boicotou toda a intelectualidade conservadora nas universidades. Botou todo mundo para fora e encheu de comunistas no lugar. Isso no tempo dos milicos. A história é uma cheia de territórios fundamentais que ninguém conhece. Ninguém escreveu. você tem o livro do Marco Antônio Vila, você tem o livro do Flávio Quintela, que começa a contar um pedacinho aqui e um pedacinho ali. Mas a história cultural e psicológica... Você conhece o Azambuja, o Carlos Azambuja? Sim, ele escreveu muita coisa, mas é tudo pontual, você está entendendo? Nós fizemos de uma história... Ele tem escrito bastante sobre a história recente brasileira que eu convidaria, inclusive foi meu colega de colégio. Eu acho que ele é um cara que tem potencial para poder desenvolver um belo trabalho em relação à descoberta justamente de contar essa história. Ele e outros tantos historiadores. Então, você vê, uma história cultural, psicológica e moral do Brasil nos últimos 40 ou 50 anos não existe. Se você perguntar, por exemplo, você pega essa intelectualidade de esquerda, os romancistas, escritores de esquerda, a literatura de esquerda no Brasil morreu com os livros Pessach, a Travessia, do Carlos da Torconi e Quarup, do Antônio Calato. Isso foi as últimas produções. Isso foi 67, 68. Acabou. Como é que acabou? O que aconteceu? Como é que se corrompeu essa intelectualidade de esquerda, estalpondo? Ela não conseguiu fazer mais nada. Não rola mais nada. Se suicidava intelectualmente. Essa história tem que ser contada. Se você comparar, por exemplo, eu tive a ocasião de conviver com um grande intelectual comunista que foi o Nabor Caires de Brito. O Nabor Caires de Brito não escrevia nada, mas era um negro que você podia conversar com ele sobre Hegel. Horas, ele sabia. E era o homem do Partido Comunista. Foi um dos teóricos da guerrilha, na verdade. Existia tipos como esse no Brasil. Ainda conhecia o Jacob Orender, que era um gênio. O homem que escreveu o melhor livro sobre a escravidão brasileira, que é o escravismo colonial. Ainda conhecia ele, velhinho, quase caindo pelas tabelas, mas ainda lúcido. Depois disso, acabou, não tem mais ninguém. Hoje quem é intelectual? É Vladimir Safatio. É Chico Graziano. É o Chico Polar, que agora está lançando um livro novo. Isso para não falar dos que vieram depois, que nem cito o nome porque eu não consigo lembrar. O que aconteceu, meu Deus do céu? Outra coisa, a mentalidade, os sentimentos do povo brasileiro mudaram muito. O Brasil não é um país para ter 70 mil homicídios por ano. O Brasil da minha juventude é um país onde eu saía de São Paulo para ir para o Rio, para ir em festa na favela, meu Deus do céu, e bailinho na favela. Eu frequentei muito, passava o tempo todo lá também, era todo mundo lindo. O Brasil, sabe onde? Dormia na praia, tranquilo, não acontecia nada. O Brasil era isto, meu Deus do céu. Como é que se transformou nesta coisa sangrenta que é hoje? Essa história precisa ser contada. De verdade, isso é um manancial muito, muito grande, Olavo. Toda a história moral do Brasil foi encoberta. Os caras não querem contar. Eu vou dizer uma coisa, eu peguei a bangueira, por exemplo, eu consegui, eu conheci a dona Zika, dona Neuma, Carlos Cachaça, toda a velha guarda, eu entrava lá, em qualquer hora do dia da noite, e eu peguei essa transição. Até um belo dia que um cara me pegou, me botou um revolver na cabeça, me obrigou a cheirar uma carreira de cocaína com a camisa do Vasco da Gama, eu falei assim, olha, eu vou cheirar essa cocaína, mas nunca mais eu volto aqui. E eu peguei essa transição, eu peguei essa transição e percebi como a animosidade foi instaurada dentro daquela comunidade através de uma série de fatores externos, porque não foram fatores internos. Esse que eu acho que é o pulo do gato dessa observação toda para algum intelectual aí desenvolver. Você vê, nem mesmo a história da Igreja Católica no Brasil nos últimos 40 anos foi contada. Como é que a Igreja se corrompeu ao ponto de se tornar um órgão auxiliar do PT, meu Deus do céu? Como foi? Como a ONP também, né? Ah, essa história. Mas é tanta sujeira, tanta sujeira que ninguém quer lembrar, porra. Agora, cada candidatório vai escolher isso aí, porra. Isso é muito interessante porque você começa a alinhavar isso, você percebe que o PT começa a ter vários satélites. Você vê a Igreja Brasileira, tem a OAB, você vê o aparelhamento de estados intelectuais, você vê a música popular brasileira, que as pessoas agora não... por mais que há um descontentamento enorme na classe artística, mas as pessoas morrem de medo, morrem, se cagam todas no PT. Então, fica essa coisa meio que postiça, meio que artificial, mas ao mesmo tempo muito impositiva, que é uma coisa de toda a sociedade girando em torno de uma coisa que emana um poder que a gente não consegue explicar. Não, mas é o tal negócio, se você domina a indústria das artes, a educação e a mídia, acabou. Acabou. A sua voz se ouve. E o pior é que eles faziam um discurso único falando contra o discurso único, quando o único discurso único era o deles. O único discurso único em seu país, ao mesmo tempo, apagando todo o passado, permitindo que décadas e décadas se passasse, você tem um registro, não só na história, mas na literatura. Porque você vê, a literatura é uma espécie de historiografia sem documento. Historiografia é feita com documentos imaginários, de percepção pessoal, etc, etc. Mas ela é o documento da sociedade. A literatura brasileira dos últimos 40 ou 50 anos não documenta nada do que aconteceu. É discípida, não. Você vê, quando você lê, os antigos escritores brasileiros, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, Zé Geraldo Vieira, você vê a sociedade brasileira. Otávio de Faria, você vê a vida brasileira. Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos. Sumiu, sumiu. Então, o que aconteceu, meu Deus do céu? Eu acho que um fenômeno desse de total esquecimento, total estupidificação da intelectualidade nunca aconteceu no mundo. Não vejo fenômeno similar em parte alguma. Nas piores situações do mundo, você vê que ainda existem escritores, existem intelectuais tentando pensar, tentando compreender e explicar. No Brasil não tem nada. Sobrou... É um paralisismo. É um paralisismo. É um paralisismo. É um paralisismo real. É uma coisa horrível isso aí. Quando a minha avó escolheu meu nome, Olavo, quer dizer sobrevivente. E eu pensava assim, porra, esse negócio é profético, porque morreu todo mundo, sobrou eu, porra. E depois sabe o que acontece, Olavo? Depois acham que a gente é simplesmente um iconoclasta gratuito quando a gente percebe um deserto. Sabe? Não é adianta... Não tem nada para roubar, não tem nada, porra. Sabe, mas como... E tem uma hierarquia, que isso é uma coisa que talvez seja uma das principais fontes dessa paralisia, que é uma determinada ética, sei lá, ou de um protocolo, que é... Você não pode atacar os pilares dessa paralisia, que são a música popular brasileira, são a intelectualidade santificada, e que é absolutamente abaixo do nível da mediocridade. A gente sabe disso. E ao mesmo tempo, a gente... Eu me lembro do Bruno Tolentino, quando chegou aqui no Brasil. Ele causou muito mais rebuliço por um comentário bastante corriqueiro sobre ele achar ou não achar o que acontece do Caetano, do Gil, do que provavelmente é uma obra monumental dele. A gente tinha acabado de lançar memórias do Balado do Cássio, e eu acabei lendo toda a obra dele, ficando estarrecido, com a qualidade de uma coisa que veio de fora, praticamente. Mas é claro, mas quando o Bruno Tolentino saiu do Brasil, que poetas que você tinha por aí? Você tinha Cecília Meirelles, você tinha o Jorge de Lima, você tinha o Murilo Mendes, você tinha o Carlos Romão de Andrade, você tinha o Manuel Bandeira, você tinha o Augusto do Maia, era isso. Quando o Bruno voltou 30 anos depois, o que é que tem? Tem o Caetano Veloso e o Chico Buarque. Não dá. Agora, ele disse, isso não é literatura, que é a coisa óbvia. E o que o Bruno saiu? Eleu, né? Fazendo uma declaração iconoclástica, quando isso não é iconoclástico, para ter iconoclástico, precisa ter os ídolos, padervais, não são ídolos. São ídolos da música popular. Que é totalmente diferente de poesia. Eu faço, eu faço letra, eu sou letrista, eu não sou poeta. Eu sou inclusive baterista. Eu faço letra porque, na verdade, eu preciso de ter uma coisinha lá para falar, porque eu gosto de música instrumental. Agora, achar que, e olha que eu acho que faço letra melhor que esses caras, mas assim, achar que esses caras são poetas, quando você lê um cara com o Bruno Tolentino, é realmente pífio, é uma coisa que... Eu publiquei um artigo sobre isso, a história do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, antigamente, era um cara católico, conservador, um cara muito esquisito, não é um esquisitão. Não é um sonetista, o Vinícius tinha um bom soneto. E escreveu coisas assim, imortais, naquela época. Daí, mais tarde, aderiu, aí só pensava em mulherada, e daí virou um tipo popular, um ídolo da esquerda, justamente nos anos de decadência dele. Não escreveu mais uma linha que prestasse, porra. Ele parecia um sargentel e protopante, Olavo. Ele não parecia um sargentel... Exatamente. Ele não. Ele não. Você vê, teve um caso trágico, que é o Roland Corbizet. O Roland Corbizet era um cara do Partido Trabalhista, escreveu grandes livros como a responsabilidade das elites, etc. A hora que se aproxima do Partido Comunista, vira um babaca, puxador de saco. nojentos. O que eles fizeram com o Otto Maria Carlos? Ele é um dos... Pegaram nojento e transformaram... Ele foi um dos caras que culparam a MPB. Eu acho que ele é um dos culpados pela MPB, uma sigla que eu considero postiça, que é aquela coisa do falso absoluto de querer alimentar o povo escandida na pobreza para poder virar um produto de consumo para a classe média. Eu acho que ele é um dos responsáveis por isso. Sem dúvida, sem dúvida. Então, esses caras são destruidores de cérebro. Você viu o que fizeram com o Carpô, rapaz? Com o Carpô, o Otto Maria Carpô, exatamente. O Carpô era o maior historiador da literatura que havia no mundo. no mundo. Eles transformaram o cara em menino de recado, passavam para ele informações falsas e reproduziam no correio da manhã que nem um palhaço. E depois morreu chorando, dizendo, joguei minha vida fora. Jogou mesmo. Não até o seguinte... Foi só merda. Eu estudei a vida dele, porra. Agora, aliás, você veja como se cria mitologia no Brasil. O Carpô, no tempo que ele estava na Alça, era um católico conservador adepto do ministro Dolfos. É o cara que passou lá uma constituição autoritária para poder botar os nazistas e comunistas na cadeia. E o Carpô apoiou. Daí se espalhou no Brasil, a hora que a esquerda assambarcou o Carpô, se espalhou. Não, ele nunca foi conservador. Ele só era antinazista. Não era o comunista, não. Agregado. A vida editorial acabou de publicar o livro dele, Caminhos para Roma. Você vê lá, tacou provável. Ele era realmente como eu disse no prefácio as ensaias reunidas. Era um conservador na Alça, sim. Esse pessoal, ele só vive de mentira, de mito, de lenda. Então, só o que eles fizeram na cultura brasileira já é um crime. Já é um negócio para você pegar todo o mundo. porra, assim não dá. Porra, assim não dá. Animador, porra. O cara vem aí para dar um ano com a gente e ele mesmo desanima, porra. O que é pior é que o cara se mata aqui e o dito e o errado dele sobrevive a ele. E todo mundo compra o Brasil do futuro até hoje. O cara se matou de desespero, o Tadinho morreu lá em Petrópolis. É um escritor muito injustiçado. O próprio Carpó, né? O próprio Carpó despreza ele um pouco, mas ele tem, ele escreveu muito e não escreveu muita besteira também, mas ele escreveu algumas obras-primas que são inesquecíveis. O conto, a morte, é uma coisa que será lida pelos séculos. Eu adorei, eu adorava ler as biografias da Maria Autoneta, Mary Stewart, era um grande, grande biógrafo também, né? Sim, mas é o Tadinho Oscar pôr dizendo, não, esse é só produção comercial. Sim, ele tem produção comercial, mas ele tem algumas obras-primas mesmo. É curioso, né? Memórias dele, o mundo do passado, tem que ler, que sai no Brasil, sai o conteúdo do mundo que eu vi. É uma obra-prima essas memórias. Para você conhecer o ambiente que preparou a Segunda Guerra, tem que ler esse livro. Agora, sabe o que eu acho do Stefan Zweig? Ele teve síndrome de Jim Cliff. Jim Cliff, para você, se você não conhece, Olavo, ele era um cantor de reggae, reggae, jamaicano, muito famoso, dos cabeças do reggae, aí ele veio para o Brasil, e aí, se apaixonou pelo Brasil, ficou aqui. Aí, ficou aquela figurinha carimbada, foi para a Bahia, ficou lá, aí, é que eles tratavam o Jimmy Cliff, aí Jimmy Cliff, não sei o que, ele foi caindo de ranking, foi caindo de ranking, virou um ser desprezível, dentro da, por uma falta de, a autoestima brasileira se podre. aconteceu a síndrome de Jimmy Cliff com o Stefan Zweig, ele veio aqui, morou em Petrópolis, virou carimbado. Petrópolis, virou um mandamento da sociedade brasileira, você está entendendo? Você pega as pessoas de mais talento e você as corrompe, com droga, com suruba, com oferta de emprego público, com puxação de saco, e o negro não faz mais nada, porra. É verdade, é verdade. Eu conheci um jornalista, Amiltinho de Almeida, ele trabalhava na revista Realidade, que era o grande sucesso da mídia brasileira na época, era o maior salário da mídia brasileira. Daí, fecharam a realidade, ele montou um jornalzinho lá e estava dormindo na redação do jornalzinho. Daí, pegaram ele e mais uns outros, fumando maconha lá com o pessoal do teatro oficina, mandaram ele para a cana. Daí, estava ele fazendo o jornalzinho da casa de detenção. E daí, um colega nosso foi visitar ele e ele disse essa frase imortal. Eu descobri que a sociedade brasileira não tem fundo, você pode cair em... demente. Mas é um fenômeno, realmente é um buraco negro para que você é puxado eternamente para um fundo que não existe. Pois é. Isso é uma história de autoestima deturpada, com acomodação, com falta de tonos no caráter das pessoas. subiu explorando isso. Subiu explorando as mais emoções mais baixas. É verdade. E isso... Você foi imortalizado. Alguém tomou o seu dinheiro. Falei, como pode ter tomado meu dinheiro se eu nunca tive? Eles não pensam isso, né? E aí você pensa alinhavando toda a nossa conversa que nada mais exemplar do que você ter um cara como o Lula tendo essa simbologia toda porque ele é um ser macunaímico, né? Ele representa toda essa... o simbólico do herói sem caráter, sem a preguiça, o cara que leva nas costas. Mas tudo tem mérito. O mérito sabe tudo bem na vida. É o único mérito que ele tem. O mérito... Quanto pior, mais vencedor você é na sociedade brasileira. Quanto pior, mais você ganha. Então, o estímulo, o mérito é um demérito. Então, quanto mais precário, quanto menos você sabe, quanto mais malandro você é, mais você se dá bem na vida. Então, virou uma sociedade em que o darwinianamente o mais fitted é o pior. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa muito ameaçadora, muito aterrorizante você perceber isso. Quanto pior, melhor. Aqui é uma coisa que realmente vinga. Eu acho que não tem lugar no mundo que tenha esse rigor com a precariedade, que tem aqui no Brasil. Tem na Índia... Esse amor ao demérito é uma coisa incrível. Esse amor ao demérito é característico do Brasil e isso piorou muito nos últimos 40 anos. Isso piorou a cultura nacional. Só temos essa cultura hoje, não tem outra. É uma monomania. Você não tem uma pluralidade. Você tem uma coisa que eu acho que é filha... filha... Isso é uma coisa que eu sempre tive de sincero... Que é filha da semana de 22. Eu acho que ela ficando na precariedade, na coisa desse mito do macunaêmico que foi piorando, piorando, piorando e está no jeito que está agora. Essa intelectualidade esquerdista é 100% culpada disso. Foi ela que fez isso e não foi mais ninguém. Ninguém ajudou a fazer isso. Eles fizeram sozinhos. E podem se vangloriar, porque eu vou te dizer, só eles estão nessa raia. Não tenho dúvida nenhuma. Olha, Olavo, vou dizer uma coisa. Pô, nós estamos quase duas horas falando, não foi aquele papo maravilhoso. Não vamos parar, já falamos demais. Olha, Olavo, eu estou achando o seguinte, eu acredito que a gente está... Além de a gente estar falando... Para mim é um prazer ficar falando contigo. E eu acho que as pessoas estão muito atentas ao que está acontecendo agora. Nós estamos... Estamos no caminho certo, apesar de tantos descaminhos, sabe, Olavo? Nós estamos fazendo uma coisa certa. Tem que tirar essa gente daí de qualquer maneira. Eu espero que a gente continue. Vamos ver se a gente continua nessa segunda-feira, se você puder. Vamos ver se a gente marca para segunda que vem. Durante a semana eu confiso, tá bom? Durante a semana eu te confirmo, tá bem? Tá bom, vamos ver se a gente consegue ver se a gente fala na próxima semana. Toda vez que puder, a gente faz. Para poder a gente fixar essa coisa da gente ver se no dia 15 de novembro as pessoas saem na rua com uma coesão e um espírito absolutamente resguardado de todo esse tipo de sabotagem. Eu acho que é muito importante a sua presença. Até a acusação maliciosa tem que ignorar esses caras. Não é? E eu quero dizer para vocês o seguinte, olha só, olha aqui a presença do meu querido amigo aqui. Olavo, isso aqui é para você. Estão pedindo para você o Olavinho, cara, para fazer uma dupla com o Lobãozinho. É, Olavo, bota esses suspensores e vamos fazer uma dupla de... Você fica gordo, a sua calça começa a cair, você está entendendo? Aí você se estrangula com a calça, então usa essa porcaria aqui. É uma humilação, mas... Não, isso não é nada. Esse suspensório não é uma coisa muito charmosa, Olavo. Olha, eu quero mais uma vez te dar um grande abraço pelo seu netinho, o Isaac, que nasceu essa semana, não foi? Pois é, esquece de ver o Deus, Isaac Carvalho Stein. Pois é, isso daí também para o Newton deve estar feliz também com a homenagem, né? Olá, eu estou muito feliz com isso. Eu posso imaginar, mando um forte abraço, um beijão para todo mundo aí. Obrigado, você também aí, para a sua família, todos os amigos. E olha, se Deus quiser, vamos ver se a gente na semana que vem continua o nosso papo, que o Brasil vai estar precisando da sua palavra. Falou, Olavo? Se Deus quiser, estamos aí. Um forte abraço, meu querido amigo. Tchau, tchau. 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 Tchau.